Vamos abrir a festa, enriquecer, tá ficando bonitinha, meu amor, mais uma festinha, meu amor, mais uma festinha. Eu sou Christian Pior, numa festa da alta sociedade de São Paulo, que eu consigo fazer sozinho. Mas aí, gente, Nácio e o Emílio falaram, chama alguém pra fazer com você. Aí eu pensei que era uma pessoa, um gabarito, chamaram quem? Marqueu o tempo, graças a Deus. Eu e Paula Ayala, em mais uma festa da alta sociedade, para o Pânico. Com licença. Fala, Cunha, que roupa é essa que você me veio hoje? Tá parecendo o ovo de Páscoa, da promoção e de maio. Não, os ovos tamo aqui, ó. Moça, é um jantar, não é enterro não, pra que as flores? Pra que empurrar a moça desse jeito? É, agressão. Pega a rica. Pega, pega ela. O look dela tá mais ou menos assim, 40 mil reais. Vai, o que é que é? Esse é Cavalli. Leona Cavalli. Que concorre com o Versace. Eu sou Versace. Você sabe o nome de três grifes? Dona Karen. Dona Carmen. Deixa eu ver a tua roupa, moça, pro pobre ver copiável. Olha o corpo magro de quem faz sexo três vezes por semana, porque sexo é um pilates natural. Você pensa que é só um tecido, não, mas é uma blusa milimetricamente bem feita. Mas no braixinho. Essa joia que acompanha a família, desde que a avó dela morreu no Titanic, ó. E ela tem aí pintinho. Ela furou assim, ó, velho, ó. É, furou. Na sua profissão? Dolar. Dolar. Ela ganha em dolar. Ha, 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 ha. Isso é hora do garçom cheque. Sim, senhor. Aliste-se para o serviço militar e faça parte da defesa do seu país. Até 30 de abril, senhor. Governo Federal. Veloso pai, tudo bom? Veloso pai, aparece ela, não. Esse aqui que é o pai. Tudo bom? Tudo bem, você. Tudo bem? God rico, bem resolvido, que já para, sabe que a gente é assaltante, dá pra gente ver a roupa. Quem arruma mais tempo assim o cabelo, você ou ele? Eu, muito bom. Ah, o meu saiu do chuveiro, tá pronto. Mentira. Parece esse de morena jovem, bonito, esse de morena mais magro. Que é isso? O bom é que ele dá a seta pra direita pra entrar pra festa. Olha que delícia. Que é isso? Como é que está, Antônio? Tudo bem, obrigado. O que você faz da vida? Presidente da Casa do Portugal. Eu tenho duas primas que trabalham lá em Porto. Eu trabalho de quenga. É, faz coisa lá pros portugueses. Você prefere mais as quenga do Brasil ou as quengas europeias? As quengas do Brasil são melhores. Olha, falou, gostei, obrigado. Você é classe média ou rico? Sou classe baixa, né? Tem uma baixa aqui, mentira. Esse é o terno que enxuta a pessoa. Tá com umas coisas repartidas aqui pra... Olha aqui. Menino, o que é isso? Olha, gente. Só esse cinto dá pra montar, assim, um cômodo na sua casa. É, é verdade. Ótimo ver vocês. Um beijo pessoal do Pânico, que eu gosto muito. Só assisto vocês até às 11 da noite, porque depois começa o meu. Depois o remédio bate, você tem que dormir, entendi. Um beijo. Posso pegar isso aqui? Pode pôr. Com o freio do ovo! Oi, seu Dursa. Fale conosco, tudo bom? Pânico Pédia. Dursa. Conjunção da palavra da com a palavra ursa. Pertencente à ursa. Aquilo que é próprio da fêmea do urso. Olha, gente, a gravata do rico, assim, ela vem, vem, vem. Quando ela termina, vem outra gravata. Não é isso, seu Dursa? Hoje eu vou sair com quem? Você vai cobrar, eu mostro. Vou cobrar. E aí, vai ser? Ótimo. Ajeita na calça. Qual é a sua profissão? Fazer calçada. Só tapa buraco? Tapa um meu só, tá bom. Ele é americano, conheço. Ele foi me contratar uma vez ali na Augusta. Ai, ela tá acompanhado. Adorei esse bordadinho da vovó Dirce. Que marca que é isso? Ah, não sei. No Canadá. Junto com a Luísa, que foi morar no Canadá? É mesmo? Em favor das minorias, das trans. Como é que vai ser a parada gay esse ano? É impressionante o que movimenta a economia. Nossa, a gente movimenta com a beleza, viu? O Evan tinha comentado comigo que saiu do jogo. Falando, eu sei. Ele falou que você é o Bira. Eu não falei nada, não. É legal ser parecido com ele. E a risada, eu quero ver a risada. Mas ele quer saber o que você faz na vida. Você pode falar pra gente? Nada, não faço nada. Vou perguntar pra alguém. Alguém deve ser moço? Sabe o que esse moço faz da vida? Senhora, pra gente dizer... Muito bom, eu. Moço. Senhor, sabe o que esse moço faz da vida? Ninguém conhece. Eu acho que é um papagaio de pirata. Ele parece um maluco de rosto. Tá louco? Homem honesto, bonito, plácido. Pássio Domingos. Cala a boca, ceboso. Joga as cascas pra lá. Joga as cascas pra lá, meu bem. Pá, 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 pá. O que é isso? Michael Douglas. Quero saber se você sabe pra que serve esse produto aqui, ó. Pra matar ele? Hum... Era isso, pra que que serve? Passa de dente? É, uma passa de dente. E qual é a piada? Não teve. Paula Ayala, você que é da classe média desconfortável... Sim. Você sabe três coisas que distinguem uma festa de rico e uma festa de pobre? Bom, a festa de pobre tem coxinha, a gente tem escargot. Festa de rico tem seguranças maravilhosas e musculosas do FBI. O que é FBI? Força Brasileira Internacional. Tudo bom? Como é que você tá linda? Ótimo. Esse bronze é da onde? Da laja que não é, né? Oi, João Paulo, fala com a gente. Sou tão seu fã de Liz. Dá um oi pro Pânico Direito. Você que é uma pessoa que corre do esporte bonito, vai de Birapuera. Pô, eu tô num momento ruim pra gente falar. Não, mas eu não te digo que ele nunca é nada. Mas relaxa, você sabe que a gente sempre conversa. Você fala com a gente, não tem problema. Eu adoro o Pânico, me perdoe hoje. Continua gato, né? Obrigado, obrigado. Eu ficaria com ele. Eu casaria com ele. Eu viraria trans por causa dele. Eu já sou. Juca, você tá tão bonito, você tá tão impecável, mas esqueceu de arrumar um cabelo, passar a pomada, um gel. O que que houve, Juju? Porque se tá aqui em cima, imagina embaixo, com a motorizada, a coisa, gente. Deve estar assim. Um Cid Moreira quando acorda, não pode. Olha, o outro lá podia ter feito isso. Mesmo o cara, é aquele penteio que tem para trás. Tem que jogar pra trás. Se quiser jogar pra trás, a gente joga. Boa sorte pra vocês. Joyce! Fiz um bagulho no meu capricho, Joyce. Quando tem bordado, pérola e renda, você pode jogar mais de 10 mil. Entendeu? Já acabou, Joyce. Obrigado. Traz umas coxinhas pra nós, que tu é amiga. Donata, dá um oi pra gente aqui. Uma dica de elegância. Qual é a cor do verão e do inverno? Branco. Branco. Sabe quem é ela? Ela é estilista. Não. Diretora da Vogue, mulher do Nizam. De quem? Nizam Guanaz. Do carro? Não. Dona de uma agência de publicidade. Olha que coisa, hein? Ó. Meu c... Ai, gente, Bruna Lombardi. Que casal maravilhoso. Eu fico com esse, fica com essa. O tempo não passa pra ela, nada acontece, né, gente? É a mesma Bruna Lombardi que vendia sandália de plástico dos anos 80. Lembra disso? Nossa, essa com arquivo bom, hein? Ele tem uma memória quase o Charles Henrique. Agora deveria entrar um vídeo da propaganda que o Christian Pior falou, mas não conseguia encontrar. Então veja a Bruna Lombardi vendendo tapetes. Novo showroom. Aqui desfilam as grandes barcas de carpetes. Tudo é prático e bonito. E olha que eu tenho muito bom gosto, hein? Mas isso fica só entre nós. Ó. Uma noite, uma linda noite. Mas só uma coisa. Em casa também. Seu bicho, tchau, tchau. Fica com Deus. Gente, tá mais magro. Meu cabelo eu faço no mesmo salão que ela. Tira uma foto nós dois. Ô, cafona, é entrevistar. E eu vou dar um presente pra ela, pra ela tá com uma joia. Isso vai pipocar a pele dela, colega. Ficou bonito, né? Lá do Brais. Você perguntou uma coisa assim, de cunho, assim, técnico? Gostei de cunho. No carnaval teve banheiro químico. Um homem chique como Dória entra no banheiro químico. Não dá pra dar descarga. Faz o quê? Não, agora mudou. Os banheiros não serão mais químicos. Serão físicos. Zucatério, cadê o cão? Ai, que gracinha, gente. Ele é fofinho, ele parece que dá vontade de apertar. Parece um bebezão, né? A pergunta é, você usa base pra sair de casa? Não, por quê? Tá ruim? Não, tá ótimo. O que que tá fazendo? Muito obrigado. Dieta? Dieta o tempo inteiro, sexo. Eu imaginei coisa, ele é no seu Instagram já. Ah, é? O que você imaginou? Fala, Leandro. Relaxa, vai ser ativo. Aí, faz o ufa. Seu Buda tem arroz ou risoto? Como é que é? Quando eu vi o Buda de pobre, esse pão virado pra trás. Eu já vi Buda de pobre. Aqui é o Buda de pobre. Oi, Melissa, tá linda. Você pode levar uma pizza pra ele em casa, né? Foi, a gente podia ter levado várias coisas, mas o que dava pra levar era uma pizza. Você gostou? Fala aí, faz apego. Faz apego do Raul Gil. É sobre aquela treta que teve com o Raul Gil. Tu pode falar um pouquinho pra gente, já fizeram as pazes, ainda não? Você não tá sabendo? Eu não. Eu dei um beijo na boca do Raul Gil. Agora eu mereço um também. Essa aí é uma prostituta. Essa aí foi uma prostituta. Essa foi prostituta. Essa não tem exemplo pra dar. Tá chegando pra lá. Eles são assim. Se chegar alguém mais famoso, eles me ignoram. Galisteu, o seu decote vertiginoso. Tô contida que eu tô hoje. Contida. Tô super. Dá vontade de enfiar a mão e ver o que tem aí. Tem nada, né, gente? É, assim, todo mundo sabe que tem pouco. Até eu tô com mais. Qual estilista que lançou esse look preto com pérolas? Coisa queiroz, não. Não, é francesa. Será que é Abravanel? Chanel, sua ridícula. Rimei. Amaury, Amaury Senior. Sênior. Senior Abravanel. Porque o Junior já não tá lá mais essas coisas, né? Você já chutou uma aparência de senior? Não, tá lindo, maravilhoso e gostoso. Christian, você é o máximo. Você soltou que eu emagreci um quilo e meio? Aonde? Aonde você acha que eu emagreceria? Aonde você tá tampando. Eu tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz, que eu nunca tive tempo, que é malhar um pouquinho. Deixa eu ver o braço. Nossa! Olha o peixinho da Amaury. Ele tá em braço mesmo, hein? Pode descer, pode descer. Pode descer, de ouvir a pena. Os dois foram com muita sede ao pote. Dois whisky, eu ponho a mão nele inteirinho, que eu conheço a Amaury. Não. Champagne. Até porque whisky é destilado. Vai se importar muito mais. Champagne é destilado. Destilado. A gente vai encerrar dando uma dançadinha à música dele, né? Ele canta pra gente, a gente dança com ele. Que, pra me lave? A sua música, exatamente. Que fim? Come in love, keep it, come in love, keep it, come in love, keep it, come in love, keep it. Acabou, matéria, acabou. Come in love, keep it, come in love, keep it, come in love, don't stop it now, don't stop it now. Come in love, keep it, 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 come in love,